A coleção da Rede Galinha Morta tá demais. Primavera, verão, aquelas sandálias lindas, quanta variedade, né? É de enlouquecer. E os preços, então, você vai ver agora, né? Bom, lembrando que em cima tem reais. 4x100 juros no cheque, tem sandálias maravilhosas. Você tem uma ideia, as sandálias mais caras da loja estão saindo quanto? R$39,99. Qualquer uma dessas aqui que a gente tá vendo. Essa coleção tá demais, esse salto é chiquérrimo. É, coleção italiana, né? Tá saindo quanto? É, R$29,99. Diversas cores, diversos modelos? Cinco endereços, é só ligar pra 3333-4000 ou acessar nosso site www.redgalinhamorta.com.br Venha pra cá.